Para publicar um documento no TOTUS Assinatura Eletrônica, basta clicar no botão Adicionar Documentos e selecionar um ou mais documentos que você deseja assinar ou encaminhar para a assinatura. Após escolher os arquivos, clique no botão Próxima Etapa para continuar. O arquivo será exibido na tela. Agora é necessário incluir os destinatários que irão assinar esse documento. Clique em Novo Destinatário e preencha os dados solicitados e então clique em Incluir. Na aba Opções, é possível definir se o documento será passível de rejeição pelos participantes. Por padrão, o campo Permitir rejeitar o documento estará habilitado, possibilitando que os destinatários possam escolher se vão assinar ou rejeitar. Caso essa opção seja desativada, os destinatários não terão a opção de rejeitar o documento. Após definir as opções do envelope, volte na aba Destinatários para seguir com a publicação do documento e clique em Enviar. O autor ou administrador da empresa, gestor dos documentos, poderão alterar essa opção enquanto o documento ainda estiver pendente. Na interface do destinatário, o botão de rejeitar não será mais exibido e caso não concorde com o documento, ele apenas não realizará a assinatura. O autor ou administrador da empresa, gestor dos documentos, poderão alterar essa opção. O autor ou administrador da empresa, gestor dos documentos, poderão alterar essa opção. Obrigado.